Fala nação alvinegra, isso aqui é galo, tem que respeitar, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alvinegros e também aos não alvinegros que porventura estejam acompanhando o nosso canal 13 Ano Moral comigo, Jean Guimarães, esse é o vídeo pós-jogo, estamos trazendo só hoje, no dia seguinte a derrota de ontem para ABC, não consegui gravar o vídeo ontem, enfim, na correria acabei só subindo esse vídeo hoje, aqui no canal 13 Ano Moral, antes de tudo, pedi para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal estamos aí chegando aos 290 inscritos e se você já é inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que o vídeo subir, quando a gente gravar que o vídeo subir, você já recebe a notificação para ver o que a gente tem a dizer sobre o 13 Futebol Clube, hoje é como está aí na descrição do vídeo com Covid, com expulsão no primeiro tempo e com um pênalti bobo no segundo tempo aí realmente fica difícil de vencer o jogo como vocês sabem, o 13 entrou com 12 desfalques, a gente falou no pré-jogo, detalhou bastante os desfalques do 13 para esse jogo em função do novo coronavírus que o 13 não poderia contar com uma série de jogadores, muitos deles titulares jogadores importantes dentro desse elenco limitado e aí, além disso, o 13 Ano Moral teve o Fernandinho, a gente vai falar sobre essa expulsão do Fernandinho já já chegou com o pé direito, viu Fernandinho, só que não chegou fazendo merda, só fazendo cagada, perdeu o pênalti contra o São Paulo Cristal apesar de ter jogado bem junto com o Vitor naquele segundo tempo da eliminação do Paraibano mas perdeu o pênalti nessa alternada, sou o único jogador que perdeu o pênalti na estreia ninguém ia sacrificar você por isso, mas aí somado já uma expulsão bizarra como a sua hoje no jogo de ontem, aí a gente já começa a tacar-lhe pau porque aí não dá para chegar e bagunçado, o que já está bagunçado não e aí tivemos ainda no segundo tempo, uma infelicidade total o zagueiro do 13, o zagueiro que estava estreando o Gabriel estava com a mão aberta o cara chutou a bola, acabou pegando na mão dele infelizmente, dentro das novas interpretações, aquilo ali 90% dos juízes marcariam o pênalti, então é complicado mas falando do jogo, nação foi menos ruim se aqui existe essa expressão, do que a gente imaginava não só pelo resultado a gente imaginava que talvez podia acontecer até uma goleada do ABC aqui em Campina mas pela vamos dizer assim pela organização defensiva vamos dizer a organização defensiva que a gente conseguiu perceber no jogo de ontem ofensivamente, se a gente jogasse até agora a gente não faria gol, porque a gente estava com Raulisson e Marcelinho Júnior no ataque aí se a gente estivesse até agora jogando desde ontem não saia um gol não até porque o Sonny Anderson que a gente contava que ele fosse titular que também não era essas coisas mas horas antes do jogo aí parece que pediu desligamento e aí nem foi relacionado para o jogo também ficou fora eram jogadores que a gente imaginava que poderia dentro dos atacantes à disposição fazer alguma coisa já que ele tem uma velocidade muita velocidade ele poderia aí, quem sabe ajudar mas aí tivemos que ir com o Raulisson e Marcelinho só passando a escalação do 13 de ontem foi João Guilherme no gol estreou, não foi muito exigido as duas bolas que chegaram para ele ele fez a defesa no pênalti ele escolheu um lado caiu mas eu já gostei porque ele caiu e você percebe que ele cai e deixa a perna deixa as duas pernas bem coisa que o Jefferson não faz então acho que ele vem para ser titular do 13 aí ele entrou com 3 zagueiros e aí surpreendeu o Tuca Guimarães surpreendeu colocando 3 zagueiros o Marlon, o Eulo e o Gabriel olha, foi diferente do que o Marcelinho fez quando botou 3, aparentemente 3 zagueiros e o Romulo jogou o jogo todo de volante completamente perdido o Tuca ontem deu até uma cara interessante ao time para esse jogo contra o ABC não sei se vai ser um padrão tático que ele vai escalar sempre mas se tivesse bons jogadores na frente repito, o 13 teria saído até com resultado positivo ontem mesmo com todas as adversidades todos os problemas todas as sacanagens aí que vem acontecendo rondando os bastidores do 13 mas o 13 competiu o jogo ontem pelo menos defensivamente ele competiu segurou bem as zagueiros do ABC que também é um time não sei se estava com a cabeça em outras competições mas um time bem limitado foi um time praticamente titular o time do ABC que entrou ontem o Alisson ficou o Alisson ficou como opção no banco e aí entrou para fazer o gol de pênalti ele sempre fez o gol do 13 assim como fez naquela estreia lá no jogo na volta dele ao ABC de Natal na estreia contra o 13 se não me engano de pênalti também ele fez o gol do ABC que foi 2x0 ABC lá na série C em que o ABC foi rebaixado acho que em 2019 ontem ele fez o gol também dele então o 13 com o João Guilherme aí os três zagueiros Marlon, eu e o Gabriel Ferrugem na ala direita e o Bruce na ala esquerda olha, melhor partida do Bruce com a camisa do 13 ontem principalmente o primeiro tempo muito bom o primeiro tempo do Bruce o segundo tempo ele caiu de produção mas se ele mantiver conseguir manter uma regularidade mínima do que ele fez ontem no primeiro tempo ele fica com essa camisa titular a gente vai ter enfim vai enfim saber quem é o nosso lateral esquerdo titular espero que ele consiga manter a performance do primeiro tempo de ontem e aí no meio o Levi primeiro tempo abaixo depois ele melhorou o João Ananias e o Fernandinho que o jogo equilibrado o 13 conseguindo pelo menos ter uma tranquilidade em termos do impacto do 0x0 se não agredia mas também era seguro atrás e o Fernandinho que entrou ontem como uma espécie de falso 9 quando o 13 marcava o Marcelinho Júnior e o Raulisson pelos lados eles voltavam para marcar então o 13 fazia uma linha de 5 primeira na defesa com os três zagueiros e os dois laterais aí fazia uma linha de 4 com o João Ananias com o Levi pelo meio e aberto o Marcelinho Júnior e o Raulisson e aí ficava o Fernandinho mais à frente como camisa 10 como uma espécie de falso 9 sem a bola pelo menos e aí o 13 fazia essa linha de 5 essa linha de 4 e o Fernandinho na frente e aí estava um cadeado bem feito ali mas aí o Fernandinho fez o favor de ser expulso o que está ruim pode sempre piorar e ele foi expulso ontem numa jogada boba bola parada o jogador do ABC ele segurou a bola o jogador do ABC foi lá tomar a bola na mão dele ele não gostou da forma como o jogador tirou e foi lá e meteu não foi uma cotovelada um juiz com um bom senso muito grande teria dado apenas um amarelo não é necessariamente eu não achei necessariamente uma situação para expulsão é clara e manifesta mas é ele foi muito imprudente meteu o cotovelo no pescoço do jogador do ABC na frente do juiz pelo amor de Deus como tem jogador burro sendo contratado pelo 13 como vem jogador burro vestir as camisas do Alvinegro e aí na frente do juiz não teve outro o cartão vermelho direto foi expulso e aí o 13 perdeu aí alguma saída de contra-ataque que o 13 tinha que o Fernandinho como fazia esse falso 9 quando o 13 pegava na bola ele recuava um pouco para pegar essa bola e os dois pontos passavam o Marcelinho Júnior e o Raulson também meu Deus do céu que jogadores fracos são novos ainda podem melhorar mas não tem condição de ser titulado o 13 de maneira nenhuma nem em série E quanto mais em série D então o Fernandinho voltava com a bola quando o 13 pegava na bola e os dois pontos adiantavam por isso justamente que é o falso 9 o 13 já jogou assim esse ano com o Marcelinho só que foi bem estruturado ontem realmente com o Tuca Guimarães taticamente a equipe tecnicamente aí realmente é complicado então taticamente o 13 respondeu correspondeu mas tecnicamente deixou a desejar principalmente no sistema ofensivo do meio para frente e aí vai o parabéns ao Tuca que conseguiu montar um esquema apesar de pouco tempo de treinamento um esquema competitivo só faltou jogador principalmente na frente inteligência abençoado do Fernandinho para evitar essa expulsão então e aí então entrou na frente o Raulson e o Marcelo Júnior então João Guilherme os três zagueiros Marlon, Euler e Gabriel Ferruge e Bruce Nazaras Levi, Fernandinho e João Ananias no meio e Raulson e Marcelinho Júnior nas pontas o 13 precisa urgentemente contratar atacante tem que dar um jeito alguém tem que botar dinheiro aí que faça uma vaquinha alguma coisa mas alguém tem que contratar tem que contratar atacante senão o 13 não tem condição de ganhar de ninguém com esses caras não tudo bem que tem assim alguns jogadores o João Leonardo está fora com Covid o próprio Geraldo o Erivan ninguém cara o Erivan deve ser muito ruim deve ser muito fraco o atacante Erivan que não teve um jogo ainda com a camisa do 13 foi relacionado estava ontem no banco o 13 com dois atacantes não jogando absolutamente em nada jogadores muito fracos o Raulson e o Marcelinho Júnior hoje e aí ele colocou no segundo tempo ainda o Alisson Bahia e o Erivan que era o outro atacante que estava no banco que naturalmente entraria no jogo ele prefirou colocar o Elton Carioca do lateral esquerdo mais adiantado do que colocar o Erivan o Marcelinho também teve jogo que também o Marcelinho Paraíba que tinha o Erivan à disposição também o jogo precisava e ele não usou deve ser muito ruim o Erivan porque não é possível que um atacante à disposição o 13 com 12 desfalques um monte de atacantes fora e ele no banco e ele não entra com dois atacantes titulares jogando muito ruim ontem e ele não entra não tem explicação para não colocar o Erivan no jogo ontem vamos ver se ele for ruim deixa a torcida ver que ele é ruim mas bota o cara em jogo bota um lateral esquerdo no jogo o 13 precisando do gol e não coloca o Erivan porra tu coloca o cara para jogar e vamos ver deixa a torcida ver também um pouco dele jogar do jogo dele do futebol dele o fato é que só entrou o Alisson Bahia ontem mas mesmo assim o 13 com 10 complicou muito a expulsão do Fernandinho complicou muito então o 13 ainda assim no segundo tempo com 10 o 13 teve alguns momentos bons no jogo teve uma bola que eu acho que não sei se é o Gabriel ou eu faz um belo lançamento numa falta no campo de defesa o ABC está dormindo no ponto então o Ferrugem pega a bola bem adiantada na ponta direita leva a bola na frente e faz um bom cruzamento e o Marcelo Júnior não é um centravante fosse um centravante talvez tivesse chegado se joga na bola e não alcançou a bola foi uma chance bela de gol do 13 ali no segundo tempo e estava 0 a 0 o jogo nesse momento podia até ter uma surpresa e aí no momento ali do jogo realmente que o jogo se caminhava para o 0 a 0 mesmo 13 com 6 a menos desde o primeiro tempo uma jogada de infelicidade total o atacante do ABC entra na área chuta a bola a bola acho que o goleiro ia pegar a bola a bola ia ir para a pequena área e aí infelizmente o Gabriel fez uma boa estreia ontem mas estava com o braço aberto demais a bola bateu e repito na nova interpretação 90% dos juízes dariam um pênalti naquele lance e aí o Alisson foi bater e fez uma 0 e aí quando fez aquele gol eu já sabia que o 13 não tinha condição de tirar porque com 11 o 13 teria dificuldade imagina com 10 com os atacantes que tinha ontem em campo então não foi tão ruim a estreia como poderia ser em função de tudo que estava acontecendo que está acontecendo esse é o ponto positivo entre aspas o Tuca conseguiu encaixar um sistema de três zagueiros interessante que eu acho que ele pode manter para o jogo de sábado contra o Atlético Cearense lá no Ceará tem a volta do Romulo ele pode barrar o Marlon e botar o Romulo porque na verdade esses três zagueiros que jogaram ontem acho que nenhum dos três se eu não me engano é canhoto então a saída pelo lado esquerdo estava um pouco torta o Romulo é canhoto então acho que ele pode botar o Romulo na esquerda e aí ele escolher ou o Gabriel ou o Euro ficar como o Líbero no meio e o outro ficar pela direita e aí deixa o Marlon como opção no banco até porque o Marlon é mais lento e aí o Romulo dá mais uma uma forçazinha de velocidade de rapidez de agilidade na defesa e tem mais tem uma qualidade na saída um pouquinho melhor que o Romulo eu acho fraco os dois mas dos dois eu prefiro o Romulo então eu acho que ele pode botar o Romulo de titular mas o Romulo acho que provavelmente não joga ainda sábado por causa do Covid verdade é essa e aí é um ponto porque todos os 12 desfalques devem ser 12 desfalques no próximo jogo também porque 15 dias precisa pra você ter um período mínimo ali de volta de imunização pra volta aos trabalhos então o 13 de sábado continua com os mesmos desfalques né então só vai ter praticamente a disposição dos mesmos jogadores talvez o Darlan e o Iago caso se recuperem vão estar à disposição porque a questão deles é DM o Jairinho teve resultado negativo mais tarde com sintomas gripais caso se recupere também pode estar à disposição no sábado e aí é interessante pro nosso ataque ter o reforço do Jairinho mesmo assim o 13 precisa contratar pra esse jogo de sábado não dá pra esperar se perder dois jogos aí você começa a trilhar o caminho da eliminação realmente na primeira fase né então assim precisa contratar pelo menos uns dois jogadores essa semana jogadores do meio pra frente que possam dar uma força de ataque pro 3 a gente já viu que na defesa talvez dê pra segurar lá no Ceará como a gente conseguiu se portar relativamente bem ontem aqui contra o ABC então do meio pra frente a gente precisa de jogador precisa de um meia de um volante a gente na verdade tem quatro meias no elenco o Fernandinho que não vai estar à disposição porque foi expulso na cagada que fez ontem mas com a bola do pé não me parece um mau jogador né o Vitor que é um bom jogador bom jogador o menino o Birungueta e o Emerson a gente tem quatro meias o problema é que a gente não vai poder contar nenhum dos quatro no sábado que vem o único que a gente contaria que o Fernandinho fez o favor de ser expulso ontem então ferrou o 13 pra ontem contra o o atleta cearense no sábado que vem aí vai ter que contratar um meia ou então vai botar o Raulson pra jogar de novo de meio o Raulson é muito fraco muito fraco se não contratar ninguém vai ser o Raulson que vai jogar ali é muito fraco se o Iago e o Jairinho voltarem a gente ainda pode fazer um esquema ali que possa encaixar ali o Iago de um lado e o Jairinho do outro e ver o que é que acontece mas mas a gente precisa a gente vai precisar pra contratar pelo menos um ou dois jogadores pra esse jogo de sábado jogadores de qualidade que possam ser melhores do que o que estão aí repito com o Marcelinho Júnior e com o Raulson a gente não vai conseguir fazer gol e ninguém nesse jogo de sábado também não vai ser diferente então precisamos contratar a diretoria tava com as contratações aí acho engatilhadas se o Walter Júnior tá escondido acho que dentro dentro do de uma grota de uma grota não sei onde ele tá escondido mas apareça pelo menos pra pra assinar a contratação de alguém aí pra contactar faça alguma coisa porque não podemos deixar o 13 perder jogo atrás de jogo e ser eliminado e tudo bem não dá teus pulos macho dá teus pulos aí Walter Júnior a gente precisa precisa realmente ter uma novidade aí pro jogo de sábado repito defensivamente acho que o time tem condição de segurar então essa foi a história do jogo de ontem e aí aguardar agora pra ver o que acontece sábado pra terceira rodada os desfalques devem por conta do Covid aí sim estar à disposição mas pra sábado repito isso não vai acontecer a primeira rodada do grupo do nosso grupo então foi iniciada no sábado com o América do Natal um central zero e Souza dois Atlético Cearense um Atlético Cearense que é o próximo adversário do 13 então o Atlético Cearense também vem já sem poder perder a segunda então o 13 foi o único mandante que perdeu perdeu de 1 a 0 pro ABC e o Calcaia empatou com o pré-á em 3 a 3 lá estava vencendo por 3 a 2 o Calcaia tomou o empate nos acréscimos e aí a classificação tá Souza em primeiro junto com o ABC e a América do Natal mas o Souza foi o único que fez dois gols então ele é primeiro pelo critério dos gols marcados ABC de Natal e América estão relativamente empatados os dois venceram por 1 a 0 na primeira rodada Campinense e Calcaia tem um ponto Atlético Cearense central e 13 perderam então mais embaixo na tabela próxima rodada se inicia sábado justamente com esse jogo marcado para as 15 horas lá no estádio Domingão no Ceará Domingão mas o jogo é no sábado Atlético Cearense 13 no domingo às 3 da tarde aqui em Campina Campinense América do Natal e às 15 horas também lá no Lacerdão Central e Calcaia e às 16 horas o ABC de Natal recebe o Souza o Souza que parece que vai até com o time misto para lá pensando na final do Paraibano aqui na outra semana então o ABC deve vencer o Souza fazer 6 pontos já que o Souza deve ir com o time misto o Central e Calcaia é um jogo imprevisível o Central vai tentar fazer valer o mando de campo mas são dois times que precisam vencer que são dois times que não são de cara favoritos a se classificar o Campinense e o América do Natal isso é um jogo importante para a gente é um jogo que seria importante não só por nossa vontade por nosso gosto mas que pela situação da tabela que o América do Natal já vencesse também porque aí se o América do Natal e o ABC disparar vão embora e aí fica duas vagas e segurar os outros adversários para que a gente possa beliscar uma vaguinha dessa aí na classificação para isso é fundamental a gente pontuar no jogo do Ceará lá o ideal seria a vitória já que a gente perdeu 3 pontos e recuperar os 3 pontos fora mas com esse monte de desfalco talvez a gente só vai recuperar esses 3 pontos se for mais de lá frente eu estou sendo bem otimista para essa série D preciso ser porque senão a gente não tem condição nem de gravar os vídeos aqui para falar com vocês então a gente espera que o 13 consiga pelo menos um empate lá no Ceará contra esse time do Atlético Cearense que perdeu para o Souza no Marisão por 2x1 não tem bicho de sete cabeças repito precisamos de uns dois reforços para esse jogo chegando esses dois reforços de qualidade para frente eu acredito que o 13 pode jogar de igual para igual esse jogo lá no Ceará e aí para a terceira rodada com o retorno dos demais atletas aí a gente pode ter já uma visão boa do cenário do 13 na competição que aí a terceira rodada é no outro domingo dia 20 de junho em casa contra o Central aí pelo amor de Deus com o time completo em casa contra o Central aí é 100% de obrigação a vitória se não vencer esse jogo meu amigo aí realmente é melhor deixar para lá que aí não tem para onde correr mais nesse campeonato não tá mas é isso um jogo ontem defensivamente bom do 13 ofensivamente um desastre pela qualidade dos jogadores que estavam em campo e pela expulsão do Fernandinho no primeiro tempo é aguardar essa semana a gente traz outro vídeo aí antes do pré-jogo o jogo é só no sábado hoje dia 7 do 6 segunda-feira então lá para quinta-feira eu acho que a gente traz um outro vídeo para analisar um pouco aí ver se teve alguma contratação principalmente se tiver alguma contratação a gente vai fazer o vídeo aqui para falar um pouco sobre essas contratações esperamos que chegue essa semana tem que ser essa semana não adianta agora esperar mais nada né e aí a gente traz aí talvez na quinta-feira um outro vídeo antes do vídeo de pré-jogo que deve acontecer no sábado de manhã já que eu joguei no sábado da tarde tá bom então é isso nação se inscreve no canal deixa seu like se você gostou da nossa análise e comente aqui o que foi que vocês acharam da estreia do 13 foi o que vocês era o que vocês esperavam mesmo ficou abaixo acima do esperado acham que o 13 tem condição de brigar por uma vaga entre os quatro classificados na próxima fase do campeonato brasileiro comentem a gente no vídeo de quinta-feira aqui a gente vai trazer o comentário de vocês e debater um pouco a respeito tá bom obrigado nação deixem o like se inscrevam no canal atualizem aí ativem o sininho melhor dizendo e vamos aguardar aí alguma contratação para na quinta-feira a gente falar um pouco mais no próximo vídeo tá um abraço nação tamo junto tchau 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 Obrigado.